Todos os meses a prefeitura de Natal fica, vamos pagar em dia, não vamos, vamos aguardar aí a arrecadação, vamos anunciar, pronto, fechou aqui, vamos anunciar que vamos pagar. Nós não podemos continuar nessa angústia, todo mês é em dificuldade para pagar o próprio funcionalismo público. Temos de ter uma folga nesse fluxo de caixa. Prefeito, são mais de 200 iniciativas que o senhor anunciou. A proposta da Fundação Dom Cabral são 233 medidas, foram anunciadas agora nessa primeira etapa. Nós vamos devolver carros alugados, cancelamos o contrato de aluguel de carro para todos os secretários, secretários adjuntos. Vamos monitorar os gastos de combustível da prefeitura que está realmente muito elevado. Reduzir o consumo através desse monitoramento de combustível, também de energia. O consumo de telefone está uma despesa muito exagerada também. Internet. Internet. Reduzir contratos de aluguel, prédios alugados nós temos muitos, nós precisamos cortar. Devolver alguns desses prédios, inclusive cancelar, porque nós temos prédios próprios que não estão sendo utilizados. Corte de secretarias? Pela projeção que foi feita, cortar aí praticamente a metade das secretarias. Nós temos aí em torno de 24, 23, 24 secretarias. Então de 12 a 13, deixar 12 a 13. É, deixar aí umas 14, 12, em torno disso aí. Folha dos servidores? É uma obrigação de todo gestor, mas essa obrigação deixou de ser uma realidade desde há muito tempo, porque vários municípios, se você fizer um levantamento no Rio Grande do Norte, eu acho que mais de 30 municípios encontram-se com salários atrasados e mostra que isso é reflexo, não de uma atitude isolada de cada gestor desse, mas é um reflexo da crise nacional que se instalou sobre o Brasil, sobre o nosso país e que vem se arrastando já há algum tempo e que nem esse governo que aí está realmente ainda conseguiu dominar, driblar essa crise, até porque está anunciando aí todos os dias novas medidas para tentar evitar que essa crise se agrave. Emenda da Ridinha? Não é um absurdo. A bancada, o contingenciamento que foi de 20%, se tivesse havido de 20% também para a obra da Ridinha, nós tínhamos ficado com 20 milhões. Mas aí a bancada impôs um contingenciamento muito maior para a única obra que tinha em Natal. Deixou um milhão de reais. Deixou um milhão de reais. Um milhão simbólico, né? Quando houve a reação, aí voltou para oito. Para oito. Mas mesmo assim é muito pouco ainda, que deveria ter ficado em 20%. Está pesando aí já o calendário eleitoral do ano que vem? Que possivelmente se é candidato à reeleição? Está pesando isso já? E talvez, não sei, falam, né? Que pode ser inclusive interesse de alguns membros da bancada que têm pretensão devia ser candidato a deputado federal. Mas eu não acredito. Espero que não tenha sido por isso. Porque seria uma pequenez muito grande, né? A pessoa pensar nos interesses próprios e colocar isso acima dos interesses da coletividade, como é os interesses da própria capital do Estado. Eu não acredito que tenha sido por isso. Há quem levanta essa suspeita, mas eu não acredito. Mas o senhor está de olho agora, né? Mais do que nunca. Quase coisa de Brasília, né? Acho que a população está, né? De olho, né? Todos estão. Reeleição. Eu sei que está longe, mas o senhor já decidiu candidato à reeleição? Não, eu não decidi, não. É realmente... Para valer mesmo? Nós enfrentamos muitas dificuldades. A gestão não é fácil. Eu estou procurando me dedicar a pensar só em todos os dias, 24 horas, em administrar a Natal. Não tenho nem raciocinado muito sobre isso, essa possibilidade de disputar ou não a reeleição. Mas é uma possibilidade. Se fosse hoje, eu não disputaria. Mas tem possibilidade, tem, mas se fosse hoje, eu não disputaria a reeleição.